PUTA QUE SAUDADE Quando o Corinthians jogava por vontade PUTA QUE SAUDADE Quando o Corinthians jogava por vontade PUTA QUE SAUDADE Quando o Corinthians jogava por vontade PUTA QUE SAUDADE Boa tarde, fial Acho que essa é a expressão PUTA QUE SAUDADE É isso Boa tarde a todos que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like, seu comentário que é muito importante Parar no sininho de notificações Dessa força pra gente Divide pra terceiro 11 horas da manhã O time me fez tão bem Que eu acordei com dor de cabeça Com a pressão lá no teto, passando mal Não dormi essa noite Eu acho que muitos, né? Não só eu Mas inúmeros aí fiéis Passaram pela mesma noite que eu E... Aí eu tinha se perguntando, cara Esses caras merecem O Corinthians merece Mas e esses caras? Jogadores Sem nenhum tipo de alma Jogadores sem pegada Jogadores Nem se importando Se tão perdendo o jogo Perdem de um, dois, três, cinco Pra ele estar na mesma Porque ele sabe que o salário dele Está lá no dia Ex-jogadores Se impondo dentro do clube Diretoria frouxa Diretoria caica Diretoria incompetente O reflexo dessa diretoria Chama-se Roberto de Andrade O sapo boi do Sri Lanka Como diz meu amigo Coy Do canal Coy Corintiano Alessandro Nunes O que ele nos honrou em campo Com a sua vontade de jogar bola Ele faz o inverso Com a sua incapacidade De gerenciar o esporte clube Corinthians Paulista E o pior Sucumbiu-se Se curvou Se escondeu Tornou-se capacho Apenas um auxiliar Do Roberto de Andrade Será que vale a pena Sujar a sua história Alessandro No Corinthians O respeito que a Fiel Tinha pelo capitão Da América Pra ficar do lado Do Roberto de Andrade Roberto de Andrade Sua trajetória no Corinthians Ela sempre foi Catastrófica Vergonhosa Miserável Péssimo diretor De futebol É campeão do mundo Marcão Mas quando o GOB Fala que é campeão do mundo Vocês falam que não vale nada Tô fazendo campanha Pro GOB não Tô usando a César Que é de César Roberto de Andrade O próprio Mário GOB conta Pegou O Tite Levou na casa Do Mário GOB De madrugada Pra vender O Marquinhos Foi assim Não foi ele O diretor Que trouxe o pato E só sobra Pro Roberto de Andrade E só sobra Pro Mário GOB Não foi ele Que vendeu o time Em 2015 Pelo valor Do Gabriel Jesus Lá Com o porcada Vendeu Claro que foi Mas não tem culpa Porque a A A Como que você não tem culpa Você põe a multa A troca de banana Roberto de Andrade Aliás Você sempre Vendeu o jogador A troca de banana E trouxe outros jogadores Que nunca vestiram a camisa Nunca entraram no nosso campo Só receberam o dinheiro Do Corinthians Então E esse ciclo Vicioso Continua dentro Do Corinthians Aí O ano que vem Céu do Ilho Entra outro presidente Aí vem outro Outro ex-presidente Outro ex-diretor E assume o departamento De futebol Nunca vai mudar Essa palhaçada Tem que mudar O Corinthians Roberto de Andrade Tem que ir pros Olha Vai pro Raik O Par Tá pros quintos Dos infernos Vai pra ponte Que caiu Pra não falar um palavrão Porque agora Tudo limita Nessa birosca Nessa plataforma Né Agora Os podcasts De sacanagem De uma mulher Falando que deu os peitos Aí pode Aí tá liberado Agora o torcedor Não pode supor O que ele pensa É incrível Somos censurados De forma indireta Mas vamos lá É Tem que sumir Do Corinthians Chega Chega Dessa gente Que não sabe Que é futebol O cara não sabe Nem vender carro Foi afastado da empresa Lá que ele era diretor Mas se me diz Futebol Chega de ter Luan Na vida No Corinthians Chega de Gil Chega de Fábio Santos Chega de Jô Paulinho Você tá uma vergonha Paulinho Fizemos festa Quando você voltou Pra isso Paulinho Precisa jogar lá na frente Não fazer porra nenhuma Paulinho é volante Só que ninguém sabe disso Ou ele tá dando Uma dica Que não dá Daniel Alves aqui Que não mandaram Corinthians Você não for Põe embora também Paulinho Dá vontade Você ainda tem mercado Dá pra enganar Mais uns dois Três times ainda Mas aqui não Irmão Aqui você não vai enganar Mais ninguém não Não dá mais Não dá mais Aquele João Pedro Que veio 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 É de conchavo Ó Eu te trouxe o Roger Guedes Né Pitobeira Você foi Gente Mas você tem que Contratar o João Pedro A ajudar nós Um pouquinho Né irmão Tem que dar uma forcinha Pra nós E renovar com o Fábio Que são amigos Né A que custo Valeu o Roger Guedes Hoje Um jogador Sem sal Sem açúcar Que esqueceu O futebol dele No ano passado Chegou bem No ano passado Depois Gente Esse ano Não corre Não demonstra O mínimo De vontade Joga de cara feia Estão querendo derrubar O treinador Por quê? Porque o treinador Quer trabalhar Porque o único Que vocês quiseram Derrubar Que deixou A vagabundice Rolar solta Aí Foi o Silvinho Poucos honram A camisa do Corinthians Em campo João Vitor Renato Augusto Esses eu posso Falar que honram O Duque O Heróis Tá mal Não merece ser titular Mas ele corre Esse menino Entendeu? O que mais? Vamos lá Tá honrando a camisa O William Pode não tá bem Mas tá honrando Tá correndo Tá tentando Alguma coisa Agora João Pedro Ele pra ser ruim Tem que melhorar Uns mil por cento Gil Uma lástima Fábio Santos Um desastre Paulinho Uma enganação Enganação Roger Guedes Ou Pinóquio Jô Parece o Máscara Alguém me segure Na balada Na balada Na balada É o Máscara Tá certo? Esses caras Nos envergonharam Nos envergonharam Michael Coitado Entra no segundo tempo Que o time apático já Ia fazer o que? Quando você é o segundo gol Dos caras Você olha pra cara Do William De decepção Do William Acho que ele pensou O que eu tô fazendo aqui Olha isso O Gil Ele anda com a bola 2x0 Pros caras Ele tá andando com a bola Eu já vi o Raul O Raul sai com velocidade Buscando ataque Ele sai andando com a bola É o Gil Não tem condição física Ainda dão mais um ano De contrato Pro cara Eu espero que Cabeças rolem Nesse time A partir de hoje Viu Vitor Pereira Que ontem Parte dessa culpa É sua Amanhã Eu já vou Gadi Eu tenho que ver Que no dia Eu tenho que escalar Gadi O Raio Ele é melhor Escalar o sub-10 Escalar Gil Escalar Paulinho Escalar Jô Aceitar o Jô De volta Ainda dar Titularidade Pra ele Você abrir Um precedente Pra que todo mundo No aniversário Possa faltar E curtir Final de semana Todo Dane-se Que tem compromisso Do clube E alguém Tá preocupado Com o compromisso Do clube Acho que o Jô Tava preocupado Quando tava Com o Ao invés de cuidar Dos dores No quadril Ele foi comemorar O aniversário dele Dane-se Que tava chegando Na fase final Do campeonato Que se dane Eu tô recebendo Com comprometimento Esse vagabundo Tem E hoje Comprovado Que o cara Não corre Gente Ah Marcão Tinha altitude Eu concordo Mas eu quero Seguir Dominar uma bola Quando ele sai Daí Ele dá Desespero Ele só falta A perna Bater na outra Ele cai no chão O resto ele faz Acabou o Jô Guardem o Jô Aquele Até 2017 Não tem mais nada É um corpo É um The Walking Dead É um zumbi O Luan se ele tivesse Um pouco de Sabe De amor próprio Sabe Se você respeitasse Um pouco Como profissional Se lá fosse Profissional Né Cara Ou ele teria Ele vai dar vida As tripas Coração Pra pelo menos Ser reserva Nesse time Que pra ser reserva Nesse time Já é uma vergonha Ou já tinha pedido Pra ir embora Tá na hora De jogar Raul Tá na hora De ser sabido Tá na hora De ser reginaldo Já estamos na roça Mesmo Já está na roça Pra que manter Esse bando de véia E eu falei Se não preparar Os caras No começo do ano Os caras Não dão conta Tá aí Parabéns Roberto de Andrade Por ter mantido Silvinho esse ano Parabéns Doírio Monteiro Alves O senhor assumiu a culpa Não foi o senhor Colocar a culpa Então tá bom Tudo o prejuízo Que ele tiver Daqui pra frente A culpa é sua Porque o planejamento Foi jogado no Minagre Cadê a convicção Sobre futebol No Corinthians Não tem Enquanto a gente Fica na piadinha Que os porcos Não tem Mundial Os Bulambos Não tem estádio As Tricas Não tem Copa do Brasil O Atlético Só tinha um Brasil Ele já tem dois Montou o time Pra brigar Por título Esse ano E tem um monte De veterano Por que os veterano De lá Corre São profissionais Devem ser Porque são bem Treinados Também Aí o Vitor Pereira Pegou o bonde andando Ele não tem tempo Pra arrumar o time Ah Marcos Teve oito dias Treinamento urgente Pelo amor de Deus Que oito dias Ele errou ontem Volto a dizer A premia Jogo Com titularidade Sabe trazer Gil De volta Pro time titular A entrar com o Paulinho Ele errou Muito Muito Agora espero Que esse erro Ele não comenta novamente Não tem quem escalar Cara Mete o sub-10 Pra jogar Mas não escala Esses caras A Fiel fica agradecida Eu prefiro jogar Com a molecada Que mesmo que perca Pelo menos correram Do que esses caras Fica aí Na Gozolândia Na festa Não estando nem aí É uma vergonha 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 Veterano Sem vergonha E vai avançar a lista Gil Paulinho Fábio Santos Jô Vergonha Vergonha Bando de jogador Sem vergonha Não é o time Sem vergonha Porque eu Respeito a camisa Do Corinthians É esse bando Que tá aí dentro Sem vergonha A diretoria Que mantém Aceita essa palhaçada Que não toma atitude Porque tinha que chegar Hoje no aeroporto Enquadrar os caras No vestido Que porra Que porra é essa E dá uma dura Nos caras Não dá Porque deve Faz acordo E manda embora Irmão Manda embora Faz aí Pega Eu dou os 4 por 1 Chega no time Que é 4 Eu dou por 1 Pronto Acabou o problema Pedrinho Meia atacante De Portugal Do Gil Vicente Pode estar se aproximando Ainda mais do Corinthians Uma cláusula contratual Pode ajudar muito O Coringão Trazer o jogador O Rafael Ramos Já tá contratado Lateral direito E o Pedrinho Começa a se aproximar Do timão Eu acho Eu começo a ficar otimista Com o negócio Eu acho que o negócio Pode rolar Segundo Eu fiquei sabendo O jogador Quer vir pro Brasil O jogador Quer o Corinthians O jogador Conversa Com a diretoria Portuguesa Pra buscar Uma saída amigável E utiliza Essa cláusula Que ele tem no contrato Pra facilitar Sua saída Então o Pedrinho Pode pintar A qualquer momento Esse no timão Vem sendo elogiado Lá em Portugal É o destaque Do time Chega pra resolver Nossos problemas Não conheço O jogador a fundo Mas passa a ser Uma alternativa O Corinthians Precisa De novas alternativas Não dá pra ficar Do jeito que tá Então o Pedrinho Vem Vem forçando A sua vinda Pro Brasil A diretoria Já sabe Que ele quer vir Tentam convencê-lo A mudar de ideia Mas o atleta O atleta está Muito disposto A vir pro futebol brasileiro Então não estranhe Se nas próximas horas A coisa evoluir Evoluir bastante E aí dentro dos próximos dias Por que não dizer O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho Será jogador Do Corinthians Pode até Acontecer isso Você tá cravando O Pedrinho No Corinthians Marcão Não Estou dizendo Que a coisa Está evoluindo Não vou falar Vai ser Não Vamos com calma Está evoluindo Até porque O Corinthians Negocia Com os bolsos vazios E aí fica bem Mais difícil O negócio Tá ok? Mas essa é Essa é a informação Sobre o Pedrinho A coisa evolui E pode estar evoluindo Muito nas próximas horas Vamos aguardar Tá ok? E é isso aí gente Esse é o vídeo Voltamos lá Para as três e meia Para fazer uma live De desabafo mesmo Conto com vocês Quero a opinião De vocês Nessa live Tamo junto E vai Corinthians Valeu